oi pessoal tudo bem com vocês é resolver fazer esse vídeo aqui de maneira diferente estou indo lá na lavoura do seu manel ele me chamou para ir lá pegar umas espigas de milho estou aqui com o meu cunhado do meu lado e resolvi fazer esse vídeo aqui para mostrar para vocês aí tanto a lavoura do seu manel quando a gente chegar lá mas também apresentar para vocês aí um pouquinho da nossa terra aqui do Miranda aí eu vou mostrar para vocês tanto aqui o Miranda como também as demais localidades que nós vamos estar passando aqui na região aqui, beleza? quando chegar lá no Miranda eu mostro para vocês aí um pouquinho da nossa terra então é isso aí galera, valeu! você fica com ele, valeu! e aí e aí Vamos lá. Então é isso aí, pessoal. Essa aqui é a nossa terra. Estamos ainda saindo do Miranda, em direção à Taboca. Daqui a pouco a gente está chegando aí na lavoura do nosso amigo aí, Seu Manel. Na verdade, Seu Manel, pessoal, é meu sogro. E Rodrigo, que está aqui do meu lado, é meu cunhado. Ele é casado para ficar a irmã da minha esposa. O interessante também dessa plantação é que... Por que a gente está indo para outro distrito? Porque lá as terras são as produtivas. E a terra de Caatinga, o milho dá melhor do que essas terras aqui em Arisco. Por isso que se opta em plantar mais nessas áreas, que o milho dá melhor. Está chegando em Barrocas. Essa aqui é o distrito vizinho do Miranda. O pessoal também aqui trabalha muito na agricultura, mas nessa área aqui da Caatinga, além mais embaixo em Carnaúba, o pessoal trabalha mais para lá. Porque aqui é terra de Arisco, aí a plantação não dá tão boa como as plantações lá embaixo. Pronto, pessoal. Esse aqui é o primeiro distrito, que fica a três quilômetros aqui do Miranda, mais ou menos. Chamado Barroca, né? Como a gente já falou. Estamos chegando. Vamos lá. Bom pessoal, aqui já é a comunidade. Saindo de Carnaúbas, saindo de Barrocas, entra aqui em Carnaúbas. A plantação já começa a mudar aqui o tipo de terra. É uma terra onde ela já é melhor para a plantação. Ainda não é a Caatinga, né? A gente ainda vai chegar na Caatinga. Mas a terra aqui já é melhor do que na parte de cima. Aqui a parte de Miranda e Barrocas é uma parte Arisco. Daí essa terra aqui já é mais diferente. Já pega mais a parte do rio. E um dos rios aqui onde faz a divisa com a gente é o rio Jacu. Estamos próximos também do rio Jacu. Seguindo em frente a gente chegaria no rio Jacu. Mas a gente vai pegar a via aqui, a outra via. A gente vai para a mão direita. Onde a gente vai começar a entrar na terra da Caatinga. Olha aí pessoal, chegamos aqui. Estacionamos o carro aqui nessa brecha aqui, tá vendo? Lá tem uma porteira e vamos estar entrando lá na lavoura que está ali atrás. Olha aí pessoal, isso aí é o seu manel, meu solto. Está aí quebrando o milho, né? E a gente está acompanhando tudo aqui através desse vídeo. Vou filmar aqui a lavoura aqui para vocês darem uma olhada. Olha aí pessoal, juntamos esses dois sacos aí. Ainda tem mais, né? Só que tem muito, exatamente. Tem muito aí. Só que a gente juntou só o necessário aqui para hoje. O Rodrigo já está levando ali o dele e vai embora ali com o saco nas costas. Essa aqui é a nossa lavoura pessoal. Bota aí nas costas. Vamos embora. Tchau. Tchau. Tchau.